e vocês reparem nesta foto que eu vou colocar agora para vocês olhem aí ok viram esta moça negra que está aí ela foi adotada pelos meus avós e conviveu comigo com uma irmã mais velha cuidou de mim e depois ela se formou professora na escola normal e quando ela se formou professora na escola normal, eu era muito pequeno ainda mas já entendia bem das coisas lembro que o meu avô que era advogado, uma pessoa influente, foi advogado do Admar de Barros no governo de São Paulo ele poderia arrumar para ela e falou para ela, eu arrumo para você uma escola, uma classe para você começar a trabalhar, dar aula, ser professora ela tinha sido a única negra a se formar como normalista e seria talvez uma das primeiras professoras negras ali da região na época no centro, no interior do estado de São Paulo, mas ela não quis ela preferiu não exercer a profissão e vir embora para a cidade de São Paulo, vir para cá, para a cidade de São Paulo e aí o meu avô, claro, ficou chateado, ele queria que ela ficasse, todos nós queríamos, e eu principalmente bom, o certo é que ela não quis, meu avô insistiu com ela e aí ela acabou confessando para o meu avô ela disse o seguinte, aqui no interior, eu mesmo professora, eu vou ser sempre uma negra que foi criada pelos brancos eu sempre vou ser alguém olhado de cima para baixo, mesmo eu estando sobre a cobertura, como sempre estive do senhor doutor Carlos, falando para o meu avô e na cidade de São Paulo, eu tenho a chance de encontrar muitos outros negros e já um preconceito menor e tenho a chance de poder transitar em lugares onde brancos não olham para negros de cima para baixo naquela época, ela já intuía que o centro urbano era mais civilizado, digamos assim, tinha menos preconceito exatamente pela possibilidade da diversidade então, ela já sabia perfeitamente que a diversidade vinha do convívio entre os grupos ali, ela era uma pessoa benquista, mas isolada então, ela preferia o centro grande é interessante notar isso que Berenice ela percebeu claramente, quando ela se formou lá, muito jovem, de 18 para 19 anos ela já intuía perfeitamente o que era necessário fazer para o país ela fez para ela aquilo que era necessário fazer para o país ou seja, ampliar os lugares de diversidade ela procurou um lugar de diversidade para se sentir melhor e é o que a política de cotas tenta fazer essa história de que a política de cotas é um resgate histórico, pagamento de uma dívida histórica isso é correto de um ponto de vista mas não é que você vai pagar a dívida histórica e ela vai ficar paga não é isso quer dizer, uma dívida histórica desse tipo que a nação brasileira tem para com os negros é uma dívida impagável você não arranca um povo de um lugar através da barbárie traz para cá, faz trabalhar sob ferros e aí depois você liberta este povo então depois você, através de cotas faz um pagamento de uma dívida histórica isso é uma ofensa aos negros porque a dívida é impagável o que foi feito é impagável então, a dívida histórica não é para pensar para trás é para pensar para frente é para pensar como é que os negros agora a maioria ainda são minoria do ponto de vista sociológico então tem que fazer aquilo que a Berenice procurou fazer com ela ampliar os espaços de diversidade procurar os lugares onde todo mundo convive de maneira igual então ela veio para o centro grande para isto o interessante agora é transformar todo o Brasil em centros grandes transformar todas as cidades em lugares com espaços para todos e de maneira integrada e não espaços para todos de maneira separada de maneira integrada então tem mesmo que acelerar esse processo se você deixa o negro para ele entrar na escola pública por ele mesmo ele entra mas mais devagar por quê? porque o que barra ele não é a inteligência o que barra ele é o preconceito mesmo que já existe ele é empurrado para não ficar na escola exatamente porque toda a estrutura hegemônica de pensamento vai no sentido de dizer para ele a escola não é o seu lugar esse emprego intelectual não é o seu lugar aquele emprego mais sofisticado que depende de um estudo maior não é o seu lugar o seu lugar é o lugar para o qual foi reservado para a sua vinda para cá no trabalho manual no trabalho menos qualificado quando toda uma sociedade fala isso para você não adianta você ser maioria em número você se torna minoria sociológica e acredita nisso e é isso que faz com que e é isso que se chama preconceito impedindo você de avançar é isso que faz com que o negro não fique nos lugares como o branco fica mesmo em igualdade de condições Berenice percebeu isso para ela o interessante é agora nós fazer com que o país perceba isso como política para todos é isso gente o país